O que você tem que falar muito aqui? O que você usa muito aqui? Você pede muito desconto aqui então? Eu peço tudo. McDonald's? Você tem uma desconto? Aí tem aquelas promoções de você compra uma e ganha 50% na outra. Aí você fala, this one, 50% 50%? Porcente. Ô, Rodrigão, você pede 50% também? 50% 50% de desconte. Vai ver que é brasileiro mesmo, aí dá desconto. Ou não, né? Sai daqui, seu vídeo. Tô triste. Vontade de chorar nesses lugares, se libera. Oxe, que morro. Porra, Pyong. Volta pro Brasil, mano. Pyong aqui, mano. Pyong, beleza. Pyong, vai render as tagline no Brasil, mano? Nossa. Ô, Pyong, para de me ignorar. Beleza. 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 E aí, olha lá, colírio feelings, ó Tá relembrando os tempos de colírio, né, Rafinha? Olha que desgraça Por pita Por pê colírio E ó, gente, só tão conseguindo me ver aqui Nos stories e tudo mais Porque a Yes Brasil me deu um chip pra poder usar bastante internet aqui na viagem Obrigado, Yes Brasil, um beijo Ó só, cê não tem que me aguentar agora pra caralho Yes Brasil proporcionando overdose de Christian O que foi, parça? Por pê colírio Sabe o que significa isso, por pê colírio? Você E lembrando, gente, que hoje às oito horas tem vídeo com a Trope 87 O que que cê acha disso? Eu gosto muito Pediu um discount aí das suas compras? Discount Parabéns Discount Brasileiro feelings Hashtag BR 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 Orlando E aí E aí